Fala aí galera, primeira questão de química do simulado ERD, questão de número 30, acompanha comigo o texto? Uma amostra de água pura sólida sofre as transformações, fusão, ebulição e decomposição. As ligações rompidas nas transformações citadas são, respectivamente. Para iniciarmos essa questão, vamos estudar as principais características da água no estado sólido e no estado líquido. Acompanha comigo. No estado sólido, a água apresenta uma estrutura molecular muito bem organizada, uma atração intermolecular forte, com pouco espaço entre as moléculas e há a formação de um retículo cristalino. Quando esta água do estado físico sólido passar para o estado físico líquido, uma estrutura menos organizada que o estado físico anterior, há uma maior mobilidade molecular devido à influência das moléculas vizinhas. Sabe o que acontece? Quando ela passa do sólido para o líquido, ocorre uma separação das ligações intermoleculares de que tipo? Das ligações de hidrogênio, que são as ligações presentes na água. Relembrando rapidamente, ligações de hidrogênio para você não esquecer. HFOM é o hidrogênio ligado aos três átomos mais eletronegativos da tabela. Fluor, oxigênio e nitrogênio. HFOM. Água faz HFOM, água faz ligação de hidrogênio e ocorre então o rompimento de ligações de hidrogênio quando ocorre a fusão da água. Características da água no estado físico gasoso. Uma atração intermolecular fraca. Muito espaço entre as moléculas e uma total desorganização molecular. Porém, quando a água passa do estado físico líquido para o estado físico gasoso, quando ocorre a ebulição, também há uma ruptura das ligações de hidrogênio. Das ligações intermoleculares do tipo ligações de hidrogênio, que é a ligação da água, como a gente já falou anteriormente. Porém, quando há a decomposição da água, a decomposição separa os átomos em hidrogênio e oxigênio. Como demonstrado aqui na reação, há uma separação da ligação interatômica entre hidrogênio e oxigênio. Ligação esta conhecida como ligação covalente polar. Ligação covalente polar. Por que ligação covalente? Porque ocorre entre um ametal com hidrogênio. Por que polar? Por serem átomos diferentes, haverá uma diferença de eletronegatividade diferente de zero. Gabarito da questão letra D. Beleza? A questão 31. Olha o que ele diz. As bactérias, como os demais seres vivos, participam dos ciclos do oxigênio e do gás carbônico, mas são elas que mantêm o ciclo do nitrogênio. A figura abaixo esquematiza as três etapas desse ciclo. As bactérias quimiosintetizantes, atuam somente em... Então, olha só, galera. O que acontece quando você observa esse ciclozinho aqui? Ele já traz para você alguns termos, mas outros você tem que conhecer. Obrigatoriamente você tem que conhecer. Então, por exemplo, quem é esse sujeitinho aqui? Quem é essa moléculazinha que está aqui? Essa molécula é a nossa querida amônia. Beleza? Essa estrutura daqui é o nosso nitrito. E esse daqui, NO3- é o nosso nitrato. E isso interessa para a gente. Ok? Então, o que acontece a partir de agora? O gás nitrogênio pode ser fixado por algumas bactérias na forma de amônia. Outras bactérias vão captar a amônia e formar o nitrito. Esta reaçãozinha aqui, número 4, ela é a reação de nitrosação. Beleza? Essa é uma reação de nitrosação. E o que está acontecendo na reação de nitrosação? Você pode observar que está ocorrendo uma oxidação. Se tem uma oxidação, esta reação, ela libera energia. E essa energia, ela vai ser utilizada por essas bactérias para transformar, para metabolizar moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas. Beleza? Então, esta oxidação, ela liberou energia suficiente para fazer essa reação. Esta produção de moléculas orgânicas, a partir de moléculas inorgânicas, usando uma energia proveniente de uma reação de quebra de oxidação inorgânica, isso é uma quimiosíntese. Ok? Então, a primeira reação está identificada, que é a nitrosação. Aí, você percebe que de nitrito para nitrato, ocorre mais uma oxidação. Estamos saindo de NO2 menos para NO3 menos. Beleza? Logo, esta reação número 5 também nos interessa. Essa reação número 5, ela é chamada de nitratação. E o que acontece nessa nitratação? Essa nitratação também libera energia. Energia essa que será utilizada pela bactéria para mobilizar moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas. Desta forma, temos mais uma reação de quimiosíntese dentro do ciclo do nitrogênio. Ok? Gente, então, observando essa brincadeira daí, as bactérias quimiosintetizantes atuam somente em quais reações? Reações número 4 e número 5. A opção correta será a letra C. Ok? Então, agora vamos à questão número 32. Gente, olha só o que ele está dizendo aí. Algumas espécies de animais, por serem muito sensíveis às alterações físicas e químicas do meio em que vivem, têm sido utilizadas como indicadores de qualidade ambiental. As libélulas ou lavadeiras, por passarem a parte juvenil de seu ciclo de vida em rios não poluídos, indicam uma boa qualidade de água. A figura a seguir representa três pontos, um, dois e três, de observação do número de libélulas e a concentração de oxigênio na água de um rio, onde recentemente foi lançado esgoto doméstico. Qualifique os três pontos de acordo com a intensidade de poluição no rio. opção letra A, B, C e D fazem referências a pontos moderados de poluição, pontos não poluídos e pontos poluídos. Ok? Então, vamos observar o que ele mostrou para a gente aí. Olha, primeiro que ele está apresentando aqui uma distância. Essa distância é em quilômetros quadrados. Beleza. Então, eu estou verificando a extensão desse rio. Aqui ele mostra que existe o lançamento de uma brincadeira aí, que é o tal do esgoto doméstico. Ok? O esgoto doméstico está lançado nesse ponto. E ele pede para você qualificar a região número um, né? Esse momento número um, o momento número dois e o momento número três. Ok? Então, o que é necessário você lembrar, né? Nesse primeiro instante. Se você está observando o esgoto doméstico, como nós vimos, né? No outro simulado, o esgoto doméstico, ele é rico em matéria de que qualidade? Orgânica. É rico em matéria orgânica. E o que essa matéria orgânica representa? Ela representa nada mais, nada menos do que uma fonte de alimento. Mas, essa fonte de alimento, no início, vai promover crescimento, multiplicação, reprodução de vários indivíduos desse local. Mas, nós sabemos que dentro de algum tempo, haverá um efeito chamado de eutrofização. E o que que significa ter a eutrofização? Quer dizer que a água deste rio estará com uma concentração de oxigênio baixa, uma carga tóxica elevada, né? Uma carga de toxidade, uma toxidade elevada. E o que que está acontecendo? Por que que está acontecendo isso? Porque existe a sobrevivência de indivíduos conhecidos como decompositores anaeróbicos, que estão atuando nesse processo. Ok? Então, o lançamento de esgoto doméstico sempre tem que vir à sua mente que ocorre um fenômeno de eutrofização. E que, nessa eutrofização, a carga de oxigênio é baixa, a toxidade é elevada, e nós estamos observando o efeito constante de indivíduos chamados de decompositores anaeróbicos ou anaeróbicos. Então, repare. O lançamento do esgoto doméstico foi nesse momento aqui. Isso quer dizer que a carga de oxigênio, a concentração de oxigênio na água estava o quê? Elevada. Beleza ou beleza? Se a concentração de oxigênio está elevada e o número de libelos nesse momento é grande, estamos verificando que essa região é uma região de que qualidade? Uma região não poluída. Ainda não sofreu e não vai sofrer porque o ponto de lançamento do esgoto é posterior. Ainda não está sofrendo, ou não vai sofrer, nesse instante, o fenômeno de eutrofização. A partir do momento que eu lanço o esgoto neste ponto, ocorre o fenômeno de eutrofização, a carga de oxigênio diminui. Se a carga de oxigênio diminui, isso vai desfavorecer o desenvolvimento das libelos. Olha como ocorreu um decréscimo muito grande de oxigênio. Logo, a quantidade de libelos também desenvolvidas nessa região caiu consideravelmente. Isso quer dizer que este momento 2, em função do fenômeno de eutrofização, estamos observando uma área muito poluída. Ok? Então, essa daqui é uma área muito poluída. Porém, como você verifica que há uma distância em quilômetros quadrados, essa poluição vai sendo diluída ao longo do rio e o grau tóxico vai diminuindo. Se o grau tóxico vai diminuindo, é sinal que o efeito dos decompositores anaeróbicos também diminuiu. Logo, a concentração de oxigênio volta a aumentar, o que você pode perceber no gráfico. Se a curva de oxigênio mostra que ocorreu um aumento da sua taxa, volta a aparecer o melhor desenvolvimento aeróbico da libélula. Logo, esta região de número 3, ela continua poluída. Repare que ela está ainda poluída, mas muito menos do que antes. Então, essa região é uma região de poluição moderada. Ok? Ela é uma área de poluição moderada. Vamos analisar, então, as nossas opções. Quando você observa as opções, o ponto não poluído tem que ser o número 1, o ponto poluído, o número 2 e o ponto 3 vai ser moderadamente poluído. Opção correta, letra D de dado. Ok? Então, vamos lá. Questão 33 fala assim. Durante uma brincadeira, Bárbara arremessa uma bola de vôlei verticalmente para cima, como mostrado nesta figura. Você está vendo aí em casa a figurinha que está aparecendo para você na tela. Assinale a alternativa, cujo diagrama melhor representa a ou as forças-forças que atuam ou atuam na bola no ponto mais alto de sua trajetória. Mola de Maza, olha para cá. Vamos lá. Bola. No ponto mais alto dessa bola, só a inversão de movimento, V igual a zero. Agora, forças que atuam na bola. Primeira força que a gente marca, força peso da bola, vertical para baixo. Como essa bola está parada aqui, está fazendo a inversão de movimento, a única outra força que poderíamos marcar seria a força de resistência do ar, que por sua vez depende da velocidade. Como a velocidade é zero, nem ela é o marco. Conclusão, a única força que atua na bola é a força peso no ponto mais alto, gabarito letra C. Na sequência, vamos na questão 34, rapaziada. Pô, a questãozinha com uma armadilha super tradicional também de prova. Vamos dar uma janela, vamos ler a questão. A figura 1 mostra uma vasilha cheia de água, até a borda. Eu vou repetir essa partezinha. Cheia de água até a borda, sobre uma balança. Nessa situação, a balança registra um peso P1. Então, a balança está marcando o P1. Bom, o que essa balança está marcando? Ela está marcando o recipiente mais a quantidade de água que tem nela. Ou seja, ela está marcando, está registrando uma força que, em módulo, é igual ao peso do recipiente mais o peso da água. Tranquilidade total. Vamos continuar lendo. Um objeto P2 é colocado nessa vasilha e flutua. Aí eu vou repetir a leitura, hein? Um objeto de peso P2 é colocado nessa vasilha e flutua. Flutua. Ficando parcialmente submerso, como eu mostro a figura 2. Um volume de água, igual ao volume da parte submersa do objeto, cai para fora da vasilha. Cai para fora da vasilha. Com base nessas informações, é correto afirmar que na figura 2 a leitura da balança é... Vamos lá, galera. Mola demais, hein? Tranquilidade. Olha pra lá. Vamos voltar na peso 1. A leitura 1 da balança é o peso do recipiente, em módulo, mais o peso de água. Show de bola. O que aconteceu no caso 2? Entrou um objeto que flutua, não pode esquecer, flutua, e parte da água saiu. Vamos dar uma raciocinada? O nosso princípio de Arquimedes fala que o empuxo, que é aquela forçazinha vertical pra cima, que deixa os corpos mais leves, né? Quando tá na água, na piscina, fica mais leve, o empuxo vertical pra cima. Essa força é igual ao peso do fluido que foi deslocado. Daí aquilo que você sempre aprendeu, densidade do fluido, volume do fluido deslocado, gravidade. Já que densidade vezes o volume é a massa e massa vezes a gravidade é o peso. Então o que importa nessa questão não é saber a fórmula B e VG. O que importa nessa questão é saber o princípio. O princípio de Arquimedes fala pra gente que o empuxo é o peso do fluido que foi deslocado. Então vamos em cima disso. Olha pra esse objeto que flutua. Forças que atuam nele. O peso. Peso de quem, Joca? Do objeto. E quem mais? O empuxo. Se ele flutua, é porque o empuxo e o peso são iguais. Por isso que ele flutua, tem equilíbrio. Os dois são iguais. Só que Arquimedes, o seu princípio, estabelece pra gente que o empuxo é o peso do fluido, no caso água, que foi deslocado. Pensa com Joca. Pensa com Joca. Se o empuxo é peso do objeto, porque flutua, e se o empuxo é peso da água deslocada, pelo princípio de Arquimedes, eu posso falar que esses dois são iguais. Esses dois quem, Joca? Peso do objeto e peso da água deslocada. Ora, se o objeto que entrou tem um peso igual à água que saiu, concorda com Joca que nada mudou? Conclusão? A marcação da balança 2 que seria o peso da vasilha, o novo peso de água mais o peso do objeto. Como o peso do objeto corresponde exatamente ao peso da água que saiu, a marcação 2 é rigorosamente igual à marcação 1. Que é o que está na letra A. Cuidado, é uma questão com armadilha. Detalhe, a água saiu, não esquece. Se a água saiu e o corpo entrou e o corpo flutua, já sabem que a marcação da balança é a mesma, porque o peso do corpo é exatamente o peso da água que foi deslocada. Muito boa a questão, tranquilidade total. Galera, a segunda questão de química, a questão de número 35, traz um tema importantíssimo para a prova da UERJ, a prova que você vai fazer já já no vestibular. trata do assunto isomeria. Antes de resolver a questão, vamos dar uma passadinha no assunto isomeria. Se liga comigo. A isomeria é um fenômeno muito importante dentro da química. Um fenômeno que mostra que compostos diferentes, de fórmulas estruturais diferentes, está apresentando a mesma fórmula molecular. A isomeria se divide em isomeria plana, ou também chamada de constitucional. Essa isomeria se subdivide em função, posição, cadeia, metameria e tautomeria. Função, posição, cadeia, metameria e tautomeria. Ou a isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria, que se subdivide em geométrica, ou cis-trans e a isomeria óptica. Vamos à questão? Se liga. Olhem para as substâncias. Nós temos aí cinco substâncias. Vou destacar a substância 4. Observa. A substância 4 é o buti-2-eno. Buti-4-carbonos. Eno é um alceno, ligação dupla, que está na posição 2. Buti-2-enos de fórmula molecular C4H8. Na letra D, ele diz que o composto 4 possui 3 isômeros de cadeia e apresenta a isomeria geométrica. Os isômeros de cadeia, uma cadeia aberta e ramificada. Essa é uma cadeia aberta e normal. Um isômero de cadeia fechada com 4 carbonos, respeitando a mesma fórmula molecular. E o isômero de cadeia fechada com 3 carbonos é uma ramificação. Correto. Além dos 3 isômeros de cadeia demonstrados, também apresenta uma isomeria geométrica. Vamos ver o porquê. Condição básica para a presença da isomeria geométrica. Se a cadeia for aberta, entre carbonos uma ligação dupla com os ligantes do carbono sendo diferentes. Novamente. Entre carbonos ligação dupla com os ligantes do carbono sendo diferentes. Observa que respeita essa condição. Então a gente vai ter o isômero do tipo cis e o isômero do tipo trans. Gabarito letra D, isomeria. Muito importante, muito provável de aparecer. Beleza? Questão 36. Analisa a seguinte experiência. Primeira etapa. Procedimento. Em dois tubos de ensaio numerados como 1 e 2, acrescentam-se no tubo 1, água oxigenada e dióxido manganês. Tubo 2, água oxigenada e fígado. Resultado obtido, formação de borbulhas nos dois tubos. Conclusão. Desprendimento de gás oxigênio proveniente da decomposição da água oxigenada devido ao dióxido manganês e alguma substância liberada pelo fígado. Segunda etapa. Adição de nova quantidade de água oxigenada nos dois tubos da primeira etapa desta experiência. Resultado obtido, novo desprendimento de borbulhas de gás oxigênio nos dois tubos. Conclusão. O dióxido manganês, tubo 1, e a substância liberada pelo fígado, tubo 2, não foram consumidas nas reações da experiência, da primeira etapa da experiência. Com base nessa experiência, podemos concluir que o dióxido manganês e a substância liberada pelo fígado são. Bom, então olha só, gente. O que acontece? Quando você observa essa água oxigenada, ela é H2O2. Então, a água oxigenada é um produto tóxico? É. Como é que eu posso provar que a água oxigenada é um produto tóxico? Olha, se eu usar a água oxigenada em cabelo, que é uma proteína, ele vai descolorir. Então, é sinal que a água oxigenada ataca a proteína. Então, é necessário fazer a quebra da água oxigenada, que é feita de que maneira? Quebra-se a água oxigenada em água e meio de O2. Repare que esse meio de O2, esse oxigênio, ele vai ser liberado. Então, dessa forma é que você vai observar a formação das borbulhas. Correto? Ficando água. Água pode ser reaproveitada ou pode ser eliminada, usado de uma outra forma. Mas, quem é que faz isso? A estrutura do fígado, os líquidos corporais, de uma maneira geral, apresentam um produto chamado de catalase. Então, a catalase, ela pode e é liberada também pela estrutura do fígado. Só que a catalase, ela é uma áase. Se é áase, é uma enzima. Ok? Agora, quando você observa o dióxido de manganês, o que vai acontecer? Então, nós vamos observar que esse dióxido de manganês, ele vai atuar também nesta reação, acelerando esse processo. Porém, não é uma enzima. Correto? É apenas um catalisador, só que é um catalisador inorgânico. Beleza? Então, olha só. A enzima catalase é um catalisador, o MnO2 é um catalisador. Ok? Então, eu não posso marcar a enzima, porque o MnO2, ele não é uma enzima, não é uma molécula orgânica, não é uma proteína. Ok? Logo, essas duas reações serão catalisadas, isso significa dizer que a reação vai ser acelerada e com menor gasto de energia. Repare, qual é o detalhe para você tirar essa definição? Ele diz que esses produtos são usados na reação, mas não fazem parte dos produtos. Se não fazem parte dos produtos, podem ser reutilizados. Isso é característico de um sistema catalisador. Ok? Logo, opção correta, letra B. De bola. Questão 37 do nosso simulado. Júlia coloca uma esfera de cobre e uma de alumínio, ambas de mesma massa, mesma massa e a mesma temperatura, sobre um bloco de gelo. Após um certo tempo, ela observa que essas esferas permanecem em equilíbrio nas posições indicadas na figura. Você vai ver aí na tela a figura, vê que o cobre está um pouquinho mais para cima na barra de gelo e o alumínio mais para baixo. Ou seja, o alumínio conseguiu derreter uma maior quantidade de gelo. Ele penetrou mais. Todas as dimensões estão representadas em escalar. Em escalar na figura. Sejam DCU e DAL as densidades, e C, CU e CAL os calores específicos, respectivamente, do cobre e do alumínio. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Vamos lá, galera. Definição de densidade. Massa sobre volume. Ele falou que a massa é a mesma. Mesma a massa. Conclusão que chegamos. Menor volume, maior densidade. Como a banca falou que está em escala, olhando para a figura... Dá uma olhadinha na figura aí da sua prova. Olhando para a figura, você vê que o volume do cobre é menor que o volume do alumínio. Se o volume do cobre é menor, é porque a densidade dele é maior. Primeira parte da questão já foi. Segunda parte, ele manda comparar os calores específicos. E aí a gente lembra que Q é igual a MCΔθ, equação fundamental da calorimetria. Mais uma vez, a massa é a mesma. O alumínio e o cobre estão na mesma temperatura e vão entrar em equilíbrio térmico com o gelo. Porque você pode ver que o gelo não foi derretido todo. Então os dois vão entrar em equilíbrio com o gelo. Sobre pressão normal, 0 graus Celsius. Então eles vão sofrer a mesma variação de temperatura. Conclusão, vai ceder mais calor, vai ter capacidade para derreter mais o gelo quem tiver maior calor específico. Quem é que derreteu mais quantidade de gelo aí? É só olhar na figura. O alumínio. Então o calor específico do alumínio é maior que o do cobre. Gabarito, letra B de bola, é uma questão clássica de UERJ. Calorimetria em cima da análise do calor específico. Muito comum isso na UERJ. Pessoal, terceira questão de química. Questão de número 38. Outro tema importantíssimo. Soluções. Acompanha comigo no texto. Para uma solução de hidróxido de sódio com densidade 1,25 gramas por centímetro cúbico e percentagem em peso de 4%, é válido afirmar que... A questão relaciona unidades de concentração. Existe uma fórmula grandona que relaciona várias unidades de concentração. Vamos recordar? A molaridade vezes a massa molar do soluto é igual a 10 vezes a densidade vezes o título, ou a porcentagem. Beleza? Vamos recordar algumas coisas? O soluto em questão é o hidróxido de sódio. É o NaOH. A massa molar do NaOH. Como é que eu determino a massa molar mesmo? É a soma das massas dos átomos presentes lá na tabela periódica. 23 vale o sódio. 16 vale o oxigênio. 1 vale o hidrogênio. Massa molar de 40 gramas por mol. Algumas relações importantes. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 litro, então, vale 1.000 ml. Ou 1.000 centímetros cúbicos. Substituindo, então, na fórmula os dados do texto. Temos que a molaridade é o que eu quero. A massa molar vale 40. Acabamos de calcular. 10 vezes a densidade, 1,25, e a porcentagem, 4. 10 vezes 4, 40. Cortei com 40 aqui de baixo. A molaridade, então, fica de 1,25 mol por litro. Ou 1,25 mol para cada 1.000 centímetros cúbicos. Gabarito letra B. Beleza? Soluções. Fica ligado. Pessoal, quarta questão de química do simulado ERD. Questão de número 39. Vamos ao texto? O valor aproximado do pH de uma solução de ácido sulfúrico, onde 0,1 decímetros cúbicos da mesma é totalmente neutralizado por 0,37 gramas de hidróxido de cálcio. Vamos recordar algumas coisas? Totalmente neutralizado é uma reação de neutralização. É a clássica reação da química, onde um ácido reage com uma base, produzindo sal e água. Neste caso, nós temos o ácido sulfúrico reagindo com o hidróxido de cálcio, produzindo o sulfato de cálcio mais água. Toda vez que cair uma questão relacionando pH, soluções e neutralização, fica ligado nisso aqui, na quantidade em mols. Observa que a quantidade em mols de ácido que reage é a mesma quantidade em mols de base. É de 1 para 1. Beleza? Massa molar do ácido sulfúrico. Massa molar determinada a partir da soma das massas dos átomos presentes na molécula. 1 vezes 2, 2. 32 vezes 1, 32. 16 vezes 4, 64. Somando as massas de cada átomo, 98 gramas. 98 gramas por mol é a massa molar do ácido sulfúrico. Determinando a massa molar do hidróxido de cálcio da base. Cálcio 40, oxigênio 16, observa, tem 2 oxigênios 16 vezes 2, 32. Hidrogênio 1, 1 vezes 2, 2. 2 mais 32 mais 40, 74 gramas por mol. Como esta solução ácida foi neutralizada por 0,37 gramas da base, o que me interessa é a quantidade em mols de base que está neutralizando esse ácido. Eu sei que para cada 1 mol eu tenho 74 gramas desta base. A gente acabou de determinar isso. Como o que foi neutralizado precisou de apenas 0,37 gramas, isso vale quanto em mol? É uma regra de 3 simples. Multiplica em X, fica 0,37 por 74, 0,005 mol de hidróxido de cálcio. Como o número de mols do ácido que reage é o mesmo número de mols da base, e a quantidade da base que neutralizou este ácido em mol foi de 0,005, este valor é o mesmo para o ácido. Como o número de mols é a molaridade vezes o volume, temos que a molaridade, então, é o número de mols sobre o volume. Como o número de mols é 0,005 e o volume citado no texto de 0,1 decímetros cúbicos, temos que a molaridade do ácido sulfúrico na questão será de 0,05 ou 5 vezes 10 a menos 2 molar. Acabamos de descobrir a concentração molar. Ele pede o pH. Se eu tenho a molaridade e ele quer o pH, lembra sempre dessa fórmula, já apareceu no simulado anterior. A concentração dos íons H⁺ é a molaridade vezes o número de hidrogênios ionizáveis vezes alfa, vezes o grau de ionização. É o clássico, mexe peixinho, mexe peixinho. Como a molaridade vale 5 vezes 10 a menos 2, como eu tenho dois hidrogênios e os dois são ionizáveis no ácido sulfúrico, que é um poliácido forte, o grau de ionização dele será de 1, será de total, 100%. Ao realizar este cálculo temos que 5 vezes 2, 10. 10 vezes 10 a menos 2, 1 vezes 10 a menos 1, concentração de íons H⁺. Ele não pediu a concentração dos íons H⁺, ele pediu o pH. O pH então é o menos log da concentração dos íons H⁺, será o menos log de 10 a menos 1. Menos log de 10 a menos 1 é a clássica resolução matemática do escorrega. pH igual a 1, gabarito letra A. Beleza? Questão 40, questão de circuito elétrico, né? Tem prova da UERJ que não tem circuito elétrico. O circuito da rede elétrica de uma cozinha está representado esquematicamente nesta figura. Aqui está a figura. Lâmpada, lâmpada, geladeira e forno. Repara que está todo mundo em paralelo, hein? Todo mundo em paralelo, ligado em 127 volts. Nessa cozinha, há duas lâmpadas L, uma geladeira G e um forno elétrico F. Considere que a diferença de potencial na rede elétrica é constante. Inicialmente, apenas as lâmpadas e o forno estão em funcionamento. Então, se liga. Você tem corrente na lâmpada, você tem corrente na lâmpada, você tem corrente no forno. Geladeira não está funcionando, não ligou ainda. Então, é porque está entrando o quê no circuito? E está saindo o quê do circuito? Duas vezes a corrente na lâmpada, mais a corrente do forno. É o que está entrando, distribui e sai. Duas vezes a corrente da lâmpada, mais a do forno. Tranquilidade. Aí continua a banca. Nessa situação, as correntes elétricas nos pontos P e Q indicados na figura, são respectivamente IP e IQ. Espera aí, minutinho. O que é a corrente em P? Dois correntes da lâmpada, mais a corrente do forno. E o que é a corrente em quê? Só a do forno. O ponto Q está ligado só no forno. Show de bola. Continua. Em um certo instante, a geladeira entra em funcionamento. Observe bem. Observe bem. Se a geladeira vai entrar em funcionamento, você agora vai passar a ter uma corrente que alimenta a geladeira. Molo de moço. Molo de moço. Conclusão? Não mudou nada. Está todo mundo funcionando, inclusive a geladeira. Só tem um detalhezinho. Se eu preciso de uma corrente para a geladeira, aqui vai ter que entrar mais corrente da geladeira. Mais corrente da geladeira. Isso quer dizer que, dois pontos, no ponto P, a corrente que era só isso, passou a ser isso tudo. Ela se alterou. Mas a corrente em que alterou? Não, pô. Você entrou com a geladeira. O forno continua funcionando da mesma forma. Está tudo em paralelo. Então a corrente em que não sofre nenhuma alteração, porque é só do forno. Mas a corrente em P, que é a total, sofre porque passou a entrar a geladeira. Vamos ver o que a questão pede para a gente. Considerando se essa nova situação é correta afirmar que... Então repara, só a corrente de P muda. A de Q não muda. Então é correta afirmar que... Só a corrente IP se altera. Que é o que está na letra B de bola da nossa questão. Galera, a quinta questão de química do simulado ERG, questão de número 41. Acompanha o texto. Quando o metal alcalino de maior raio atômico se liga ao halogênio de maior energia de ionização, a fórmula do composto e o tipo de ligação realizada são... A fórmula do composto e o tipo de ligação. Questão de tabela periódica. Questão de propriedades da tabela. Se tem sempre que estar ligado nesses esqueminhas. Tenta memorizar isso para a prova. É muito importante. O raio atômico cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Se numa mesma família, se numa coluna ele cresce de cima para baixo, o maior raio atômico de um metal alcalino será o do frâncio. A energia de ionização cresce de um modo inverso ao do raio. Ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Mas em uma mesma coluna, em uma mesma família, ela cresce de baixo para cima. O átomo, então, de maior energia de ionização é o flúor. Para determinar o caráter da ligação, a gente tem que lembrar de eletronegatividade, ou melhor, da diferença de eletronegatividade. Se essa diferença de eletronegatividade for maior ou igual a 1,7, a ligação será iônica. Se for menor, será uma ligação do tipo covalente. Beleza? Como o frâncio tem eletronegatividade de 0,8 e o flúor de eletronegatividade 4, o maior menos o menor, uma subtração simples, a diferença de eletronegatividade da 3,2 forma uma ligação iônica. Beleza? Como o frâncio está na família 1A da tabela periódica, só tem um elétron na camada de valência, e ele doará esse elétron para o flúor, a ligação formada será FRF. Gabarito letra D. Questão 42. Momento de força ou torque. Para lembrar que momento de força é o produto da força vezes a distância. Vamos dar uma olhadinha. Para carregar quatro baldes idênticos, Nivaldo, pendura, usa em uma barra como mostrado nesta figura. A figura vai aparecer aí na sua tela. Você repara que eu tenho dois baldes de um lado, dois baldes do outro, e o Nivaldo pegando aqui pelo ponto médio da barra. Muito bem. Essa barra é homogênea, o que significa que o peso dela vai atuar no ponto médio, e possui suporte para os baldes, igualmente espaçados entre si, igualmente espaçados. X, 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 X. Para bater a barra em equilíbrio na horizontal, Nivaldo apoia pelo ponto médio no ombro. Só para lembrar, para ter equilíbrio, o momento horário tem que ser igual ao momento anti-horário, porque o momento é a capacidade, entre aspas, que a força tem de provocar rotação nos corpos. Então, se eu tenho o momento horário igual ao anti-horário, a conclusão é que isso aqui não vai rodar, vai permanecer em equilíbrio. Continua. Nivaldo, então, remove um dos baldes e rearranja os demais, de forma a manter a barra em equilíbrio na horizontal, ainda apoiada pelo seu ponto médio. Assinale a alternativa que apresenta o arranjo possível para manter os baldes em equilíbrio nessa nova situação. Então, vamos ter que ir alternativa por alternativa, analisar aonde que o momento no sentido horário continua igual ao momento no sentido anti-horário. Se você ver o arranjo inicial, olha aqui, o momento é força vezes distância. Se eu pegar o lado de cá, o lado à esquerda do Nivaldo, essas duas forças estão fazendo essa barra girar no sentido anti-horário. horário, então, se eu pegar P vezes a distância 3X, mais P vezes a distância X, você há de concordar comigo que isso vai ser igual, olha o lado de cá, no sentido horário, P vezes a distância X, mais P vezes 3X. Repara que o momento anti-horário está igual ao horário. Conclusão disso, a barra fica em equilíbrio. Então, repara, nós vamos ter que fazer alternativa por alternativa para ver se esse equilíbrio permanece, ou seja, se o momento anti-horário e o horário continuam iguais. Vamos ver a letra A. Letra A e tirou o balde. Do lado de cá, eu tenho esses dois fazendo girar no anti-horário, e esse no horário. Vamos ver se acontece o equilíbrio. P vezes, qual é a distância que está do apoio? 2X. Mais P. Qual é a distância do apoio? X. Conclusão, eu tenho do lado de lá 3PX. Agora, vamos ver o lado de cá, para ver se dá igual. P que multiplica 3X. Ora, 3PX, 3PX, os dois são iguais. Se os dois são iguais, eu tenho equilíbrio. Se eu tenho equilíbrio, a resposta já é a letra A. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras, para a gente treinar um pouquinho de momento. Olha para cá, vem na B. Olha lá. P que multiplica 3X. Mais P que multiplica X. Só aqui está dando 4PX. Olha o lado de lá. P que multiplica 2X. Não é diferente? Se é diferente, não tem equilíbrio. Prevalece o maior, essa barra ia girar assim. Vamos ver a C. Opa! Dois baldes. 2P vezes X. Vamos ver o lado de lá? Um balde. P vezes 3X. Joga a pergunta. 2PX é igual a 3PX? Diferente. Se é diferente, ela vai girar, não vai ficar em equilíbrio. Vamos ver a D para a gente fechar. De novo, dois baldes. 2P que multiplica 2X. Vamos ver o lado de lá? P que multiplica 3X. 4PX, 3PX. Diferente, não está em equilíbrio. Conclusão. A única que permanece em equilíbrio. Letra A. Gabarito da questão 42. Momento de força. Não esquece. Força vezes distância. Pessoal, agora a questão 43. O esquema a seguir representa uma cadeia, onde os indivíduos estão relacionados pela transferência de alimentos em perfeito equilíbrio no ecossistema. Assinar a opção que apresenta a sequência que poderia representar essa cadeia. Então, olha só. Toda vez que você observa uma cadeia alimentar, você tem que tomar cuidado e lembrar que quem dá a base para qualquer estrutura de cadeia são os indivíduos produtores. Logo, quem está imediatamente se aproveitando dele é um consumidor primário. Depois, um consumidor secundário, um consumidor terciário. Então, essa é uma pirâmide. A pirâmide ecológica, ela pode ser uma pirâmide de números. Quantidade de indivíduos em cada nível. A pirâmide, ela pode ser de biomassa. A pirâmide de biomassa, ela caracteriza a quantidade de matéria orgânica em cada nível. E nós podemos observar uma pirâmide de energia, que é caracterizada pela quantidade de energia que se passa de um nível para outro. Lembrando que a energia, ela é unidirecional. Então, pirâmides de energia, elas não podem ter inversões em tamanho. Ok? Bom, quando eu observo essa pirâmide, eu consigo identificar que ela é uma pirâmide de números. Porque eu estou vendo a quantidade variando de um nível para outro. O que biomassa é um pouco mais difícil e a energia é impossível. Ok? Então, essa questão, você tem que resolvê-la avaliando os itens. Então, por exemplo, vegetais. Vegetais poderiam sustentar essa quantidade de grilos? Poderia. Mas se eu tivesse essa quantidade de louva-a-Deus em relação a grilos, e se eu tivesse essa quantidade de rãs, que inclusive há reticências, né? Uma quantidade enorme de rãs, o que aconteceria? As rãs comeriam louva-a-Deus, comeriam grilos e acabaria o sistema. Esse sistema daqui, essa cadeia não está em equilíbrio. Então, nós não poderíamos marcar a letra A. Observe a letra B. Na letra B, eu estaria observando no consumidor terciário, por exemplo, uma grande quantidade de aranhas em relação à quantidade de joaninhas. Se as aranhas comem joaninhas e tivesse essa quantidade enorme, acabariam as joaninhas. Logo, esse sistema também não estaria em equilíbrio. Ok? Na letra C, eu vejo capinzal, essa quantidade de capinzal, podendo sustentar uma quantidade menor, né? Uma quantidade relativamente menor de preais, podendo sustentar pulgas, porque repare que o tamanho das pulgas, ela vai ter que ser dimensionada em relação aos preais. Então, um prear pode ser dotado, pode estar sendo consumido por várias pulgas. Isso é característico, né? Quando observamos, quando observamos essa largura maior, é característico de uma ação parasitária. E as bactérias atuando sobre as pulgas, agora num papel consumidor. Então, pode sustentar muitas pulgas, né? Muitas bactérias, perdão. Muitas bactérias. Então, a letra C, ela está correta. Manteria um equilíbrio. Olha a letra D. Se peixes maiores tivessem uma quantidade enorme, né? Em relação a peixes menores, com a sua ação predadora, acabariam os peixes menores. Então, essa última sequência também não estaria em equilíbrio, conforme ele diz, né? Que existe um perfeito equilíbrio nesse ecossistema. Ok? Então, observando esses esquemas dos ecossistemas, vamos observar, vamos notar, que a opção correta é a letra C. Ok? A questão 44, ela diz, um preá que vivia na beira de um charco, alimentando-se de capim, foi capturado por uma cobra, que mais tarde foi apanhada por um gavião. Mas a história poderia ser outra, e o gavião poderia ter caçado um rato ou outra ave. Por sua vez, a cobra poderia ter capturado um passarinho que havia comido um inseto. Tendo em vista os conceitos de cadeia e teia alimentar, bem como de população e comunidade, podemos afirmar que... Então, olha só, gente, só para a gente buscar a história, ele diz o seguinte, né? Que o capim vai servir de alimento para o preá, que serve de alimento para a cobra, que serve de alimento para o gavião. Mas o gavião poderia ter comido o rato, poderia ter comido a ave. E a cobra poderia ter comido o passarinho que comeu o inseto. Só para você poder recordar, né? Ao observar essa estrutura do capim, esse grupamento é um grupamento de produtores. Então, o preá em relação ao capim seria um consumidor primário, a cobra que comeu o preá seria um consumidor secundário, o gavião que comeu a cobra, o consumidor o quê? Terciário. Mas repare que o gavião, ele também come a ave e também come o rato, mas você não sabe o que ave e rato comeram anteriormente, porque a questão não mostrou. Mas com absoluta certeza, esse indivíduo continua sendo um consumidor. A mesma coisa acontece com a cobra, que comeu o passarinho, comeu o inseto, e você não sabe o que aconteceu antes. Mas, de qualquer jeito, esse indivíduo é um consumidor. Esse indivíduo aqui também é um consumidor, esse cara também é um consumidor, o rato também é um consumidor, o passarinho é um consumidor, o inseto é um consumidor. Então, nós estamos observando inúmeros consumidores, apenas um produtor, ok? Mas vamos lembrar das definições. O que é uma cadeia alimentar? Cadeia alimentar é uma sequência linear de associações entre indivíduos que estão se alimentando um do outro. Por exemplo, a sequência capim, preá, cobra, gavião é uma cadeia alimentar, ok? Até alimentar é quando várias cadeias se relacionam entre si. Então, por exemplo, o gavião está comendo a cobra, mas está participando desta sequência da ave, participando de uma sequência do rato. Isso está mostrando que o gavião participa de várias linhas alimentares, caracterizando uma teia alimentar, ok? Qual é a definição de população? População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie da mesma espécie em uma região. E comunidade? Indivíduos de diferentes espécies em uma região. Então, estamos vendo aqui uma população de capim, uma população de preais, uma população de cobras, mas estamos vendo uma comunidade porque estamos associando várias populações dentro de uma determinada região. E como eu sei que elas estão em uma mesma região? Porque estão se alimentando um do outro, ok? Sendo assim, vamos avaliar as opções e marcar a afirmativa. Um preá, a preá, aliás, a cobra e o gavião representam uma população e um exemplo de cadeia alimentar. Então, olha só, preá, cobra, gavião. Até fazem parte de uma cadeia alimentar, mas o conjunto deles não forma a população, forma a comunidade. Então, não podemos marcar a opção letra A. Letra B. O conjunto de preais da região forma uma população. Então, o conjunto de preais são indivíduos da mesma espécie configurando a população. E os consumidores entre devorando-se formam uma teia alimentar. Perfeito. Se os consumidores se entre devoram, eles participam de várias linhas alimentares, isso caracteriza a teia alimentar. Então, a opção correta é a letra B. Mas vamos continuar a avaliação. Letra C. Preais e cobras do charco formam a população. Não. Preais, grupo de preais formam a população, grupo de cobras formam a população. Se somarmos observarmos os dois, estaremos vendo uma comunidade. E para as cobras, as preais são produtoras de alimentos. Produtor só podem ser indivíduos autotróficos. Então, o produtor, nesse caso aqui, é o capim. Letra D. Preais, cobras e gaviões formam a comunidade. Preais, cobras e gaviões, espécies diferentes na mesma região. Formam uma comunidade. As cobras são consumidores primários. as cobras, elas não estão aparecendo na forma de consumidor primário. Para ser consumidor primário, tem que consumir diretamente um capim. Ok? E os gaviões, consumidores secundários. Na linha que eu estou vendo, ela é terciária. Né? Então, a letra D não é possível de marcar. Logo, a opção correta é a letra B de bola. Ok? E aí,